Olá pessoal, como vai? Estamos aqui reunidos em mais um fórum, um grande evento de geração distribuída, dessa vez aqui na Terra Solar, que é na região de Minas Gerais. E eu vou falar um pouco para vocês sobre os modelos de negócio em geração distribuída, em especial geração compartilhada. O nosso presidente, o Carlos Evangelista, da ABGD, mencionou esse novo conceito global, não só na área de energia, mas em outras modalidades também, como Uber, Airbnb. Então, esse conceito da economia compartilhada, ele vem também à tona para a área do direito de energia, em especial geração distribuída. A geração compartilhada nada mais é do que os modelos das fazendas solares. E Minas Gerais é um estado propício para isso, porque além da legislação ter um incentivo especial, apenas Minas tem esse incentivo especial, até 5 MB da isenção do ICMS, os outros estados do Brasil ainda não têm, eles seguem a resolução do CONFAS, na qual a isenção para os projetos solares vai até 1 MB. E os desafios para esse ano são os novos empreendimentos, em especial nesses modelos que eu acabei de citar, geração compartilhada. Então, a gente vai ter sim a abertura de vários consórcios, cooperativa também, está surgindo várias no mercado. Então, a gente tem a reunião do número mínimo de 20 pessoas, então, um pool de pessoas, excepcionalmente, a gente pode mesclar uma pessoa jurídica, após a constituição da vigésima pessoa física, e a questão do consórcio solar, que nada mais é, barra Fazenda Solar. Apesar de toda a questão regulatória estar um pouco insegura, e sendo discutida pela Agência Nacional de Energia Elétrica, na CP10, na revisão da 482, cujo marco de vídeo-contribuições termina agora 19 de abril, a cadeia de desenvolvimento do setor é enorme. Então, a gente tem todo o ano de 2019, ainda para crescer, a geração distribuída veio para ficar, e se a resolução vier a alterar o sistema de tarifação na geração distribuída, a gente vai saber isso através de uma nova resolução que vai ser publicada no segundo semestre pela Agência Nacional de Energia Elétrica. O importante é correr com esses projetos, porque se vier essa mudança, o atual sistema de compensação de energia elétrica, ele vai ter a validade, quem se conectar até o final de 2019, de 25 anos. Então, eu considero o ano de 2019 super importante para o nosso setor, estamos à disposição, o pessoal da TV Solar, do Grupo FRG, a ABGD, conte conosco. Muito obrigada.